Gera uma vida pode ser alterar um destino Renivendar o futuro, modificar o percurso Mudar o curso e a densidade do rio Nananana, nananana, nananana Vindo sincero quando o assunto é o amor E o amarelo se loucura for Por um menino no mundo do caos Mundo lugares do mar Como curar a vida em flor Tanta gente a deriva como vai ser amanhã Tanta gente a deriva Tanta gente a deriva como vai ser amanhã Tanta gente a deriva Gera uma vida pode ser alterar um destino Reinventar o futuro, modificar o percurso Mudar o curso e a densidade do rio Nananana, 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 nananana Rio sincero quando o assunto é o amor Rio amarelo se loucura for Por um menino no mundo do caos Quando o mundo do caos não há Como curar a vida em flor Tanta gente a deriva como vai ser amanhã 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 Aderiva, tanta gente a deriva, como vai ser amanhã, tanta gente a deriva.